Legal, terminou o download dele, baixei aqui JDK8U241, que é a versão para Windows 64, X64. Tá aí a instalação dele. Instalar? Java SE? Sim! Vamos ver onde eu vou colocar esse danado aqui no meu computador. Cadê você que não começa a instalar? Aí chegou. Ok, vamos ver o que tem de diferente nessa versão de instalação do Java. JDK8U241, Next. Preparando para a instalação. Ele está querendo instalar em C2. Program Files Java JDK1.80. Tá, beleza. Eu só vou ver aqui no meu HD como é que estão as unidades. Unidade C tem 126 GB, beleza. Unidade D tem 30. Então deixa em C mesmo. Deixa eu só conferir, porque eu acho que eu tinha esse Java instalado aqui. Deixa eu ver aqui. C, arquivos de programas. J, Java, Java. Arquivos de programas Java. E aqui parece que não tem não. Deixa eu ver se está nesse aqui. Java, Java, Java. Aqui também não está. Esse aqui não é. Bom, deve ter mesmo não, porque eu procurei o compilador aqui e não achei. Então eu vou fazer a instalação nessa pasta mesmo. Se bem que, deixa eu ver se eu não coloquei isso em outro lugar aqui. Softwares. Aqui não está. Aqui também não está. Aqui, aqui, aqui. Só se tiver. Deixa eu ver se está nessa pasta dados. Softwares. Não, não tem ele mesmo não. Vamos instalar esse danado. Vamos lá. Instalação do Java 8, 1.8, na pasta C Program Files Java JDK 1.8. Next. 64 bits. Progresso. Ele vai fazer a instalação agora. Eu precisava aprender a dar pausa nessa gravação aqui. Precisa aprender a dar um pausa. Essa instalação aqui já é o terceiro vídeo pequenininho. Eu estou achando que eu vou dar mais um ESC aqui e depois, quando esse negócio for para a frente aqui, eu retomo a gravação. E é bom que eu vou olhar onde é que está o pausa nessa gravação. Vamos lá. ESC. Pá. É porque tem uma tecla do pausa aqui que eu não lembro qual é. O que está mudando para o ESC? É. Resolve, né? Só falta ele ter pegado o ESC agora na instalação aqui e não ter pegado a gravação. Olha, agora foi de uma vez. Olha que cachorro. Será que ele está gravando isso aqui ainda, gente? Cadê o ESC aqui ali? Você.